Olha, será inaugurada nesta quinta-feira a estátua em homenagem ao sociólogo Betinho. A escultura faz uma releitura da fábula do Beija-Flor, que ficou conhecida na década de 90 na voz de Betinho. Na parábola, o pássaro é questionado por outro animal como ele poderia combater um incêndio na floresta, levando somente água no bico. Ele então responde que sozinho não conseguiria. Mas se cada animal fizesse a sua parte, o fogo cessaria. A iniciativa é uma parceria entre Ação da Cidadania, Afrorreg e Secretaria Especial de Juventude Carioca. O local escolhido foi a Praia de Botafogo, bairro onde o sociólogo morou e fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Reconhecido internacionalmente pela luta por uma transformação social, Betinho morreu de AIDS aos 61 anos, em 1997.